Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo Duvale. Nove horas e um minuto. Agora vamos falar com Gustavo Duvale, que traz informações sobre cortes no orçamento do governo federal e também sobre os ataques do Estado Islâmico na Rússia, o que pode comprometer a economia daquela região. Olá, amigos. Na sexta-feira nós tivemos a notícia que o Ministério do Orçamento e Gestão cortou 2,9 bilhões dos gastos discricionários, ou seja, aqueles gastos não obrigatórios por parte do governo. Vocês podem achar que de verdade é pouco, 2,9 bilhões representam cerca de 0,14% do limite total de gastos do governo. Mas o importante desse processo foi que o ministro Fernando Haddad vem ganhando a queda de braço com algum dos seus pares, principalmente no âmbito do Partido dos Trabalhadores, tanto parlamentares do partido como grandes administradores. E o fato de o governo ter cortado é muito mais uma questão de demonstração do que de efetivo gasto. Mas o fim de semana, infelizmente, foi tomado pela questão política como atentado atribuído ao Estado Islâmico na Rússia. O Estado Islâmico é uma dissidência do Estado Islâmico normal, porque esse Estado Islâmico que atingiu a Rússia é o Estado Islâmico K. E aí, para que vocês possam entender um pouco, os muçulmanos têm duas correntes, a corrente chiíta e a corrente sunita. E o Estado Islâmico é da corrente sunita e, por consequência, inimigo do Irã, inimigo dos Estados Unidos e inimigo da Rússia. Ou seja, eles são inimigos de todo mundo e ficam fazendo essa tragédia que fizeram a 40 quilômetros de Moscou, onde já morreram cerca de 130 pessoas, pelo menos, como diz a última análise. Isso deve prejudicar ainda mais a questão econômica naquela região, já que a Rússia não vai deixar barato, ela vai realmente ir atrás de quem fez esse atentado e, com certeza absoluta, vai sobrar para a Ucrânia. E, sobrando para a Ucrânia, vai sobrar também para o comércio de alimentos e, principalmente, de fertilizantes naquela região da Europa. Por hoje é só. Até amanhã. Um abraço a todos.